Seja bem-vindo ao canal do Ecosciente São Francisco, entretenimento para toda a sua família. Com Francisco Lanielve e Norma França. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Nesse vídeo estaremos preparando todas as conexões e canos para fazer a ligação de uma caixa na outra. Já peço que se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos conteúdo novo. Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e familiares. Assim o YouTube entenderá que nosso conteúdo é um conteúdo bom e indicará o maior número de pessoas possíveis. Eu já havia cortado os tubos, né? Foram cortados os pedaços de 50 centímetros, onde serão colocados interligando uma caixa na outra. E entre uma caixa na outra, além dessas peças, duas peças de 50 centímetros, a gente vai estar colocando um T, o tampão para expressão. Então, a gente vai lixar todas essas peças para depois a gente estar montando lá nas caixas e nos vídeos posteriores vocês poderão ver como vai estar ficando. Vou estar acelerando um pouco o vídeo para esse vídeo não ficar tão longo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Com o auxílio de um pano, a gente vai estar fazendo a limpeza de todas essas conexões, uma vez que no processo de lixamento com as merladeiras sobra muito pó. E não só o pó proveniente da lixação, como poeira também. Aqui no terreno está muito seco, né? Então tem muita terra, a gente limpa todos para poder, a hora que está colando, não correr o risco de estar vazando. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti